Olá! Ser humaninhos e ser humaninhas, tudo bem? Meu nome é Daniela Galdi e eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês os materiais escolares mais legais de toda essa volta às aulas. Desculpa, mas meus materiais escolares tão muito legais, você vai amar. Então, como eu já sei que você vai amar, já deixa seu like, já se inscreve no meu canal, já ativa o sininho pra você receber as minhas notificações, porque vai ter muito vídeo novo no canal, já tô postando um monte de coisa legal, desce aqui depois que acabar esse vídeo pra você ver quanto vídeo legal tem aqui e comenta também, comenta o que mais você quer ver aqui no canal. Se você quer ver mais vídeo de gelo, qualquer coisa que você quiser, você pode comentar aqui embaixo, que eu acabo gravando, tá bom? O primeiro material que eu vou mostrar pra vocês é essa agendinha que eu comprei. Olha, gente, que coisa mais fofa. Ela é feita à mão, é uma menininha, ela abre os braços, aí você consegue abrir o caderninho pras anotações da escola, não é muito fofo? Aí depois que você fecha, ela fecha os bracinhos. Ai, eu tô apaixonada, não é linda? Agora eu vou mostrar pra vocês, pessoal, meu estojinho. Olha que coisa mais linda. Aqui coloca as coisas e ele vem com um negocinho de chaveiro pra você pendurar na mochila ou onde você quiser, não é uma graça? Vou mostrar agora pra vocês meu outro caderninho, super lindo, que eu adorei. Olha que gracinha, gente. Eu gosto desses caderninhos pequenininhos pra fazer anotação ou pras matérias que não escreve tanto, sabe? Aí, ó, ele é todo... Ó, aqui a capa super delicadinha. Ai, fiquei apaixonada. Agora eu vou começar com coisas mais diferentes. Olha esse lápis que eu comprei, gente. Ó, ele é assim, né, ó, dá pra ver? Tem uma carinha, o cabelinho é assim. Aí você faz assim, ó. Ela fica com o cabelinho todo bagunçado. Não é muito legal isso, gente? Fala sério. Agora eu vou mostrar pra vocês essa canetinha de beijinho que eu comprei. Ó, aqui tá escrito Kiss e aqui é a canetinha. Uma fofura também, né? Meu apontador. Ai, gente, eu amei o apontador. Olha isso. O apontador é um globo. Ó, aqui é o apontador, tá vendo? O apontador fica aqui embaixo e é um globinho. Não é muito fofo? Aí eu comprei coisas normais também. Eu comprei tinta guache pra que eu pinte essas caixinhas aqui, ó. Nessas caixinhas eu vou deixar na mochila junto com os meus, com os meus, tipo durex, sabe? Fita adesiva. E eles são todos desenhadinhos, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Serve também de adesivo pro caderno. Olha que coisa mais linda. Tem de ursinho, tem de todas as cores, de lua, de coelhinho. Ai, será que tá dando pra ver no vídeo? Eu comprei também massinha, porque sempre é bom, né? A gente adora brincar de massinha. Ai, esse daqui vocês vão adorar. Olha esse estojo, gente. Que gracinha. Esse aqui eu vou deixar pra guardar os lápis de cor. Esse daqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, é tipo uma gelequinha com bolinhas. Tá vendo? Uma aguinha. Ai, eu fiquei apaixonada. Daí, lápis de cor, eu comprei tanto a caixinha normal, que vem com vários. E eu comprei também essa caixinha pequenininha, ó. Que vem só com seis lápis de cor. Pra, ah, sabe? Pra não ficar fazendo peso quando você não tá precisando usar tudo. Agora, gente, vocês vão amar. Olha essas borrachas que eu comprei. E olha que legal, olha o tamanhão delas. Ó, essa daqui, não sei se dá pra ver, é uma borboletinha. Ai, você pode ir cortando ela, dando pedaços pros seus amigos. Ou você pode usar ela inteira mesmo, apagar assim. Mas eu acho legal dar um pedaço pra cada amiga. Aí todo mundo na sala fica com a mesma borracha. Tem essa aqui também, que é de coraçãozinho. Eu vi que em alguns lugares tá vendendo outros tipos dessas. E eu ainda vou comprar mais material escolar. Então, se você tá gostando do vídeo, já comenta aqui. Porque se você gostou, eu posso fazer outro vídeo desse modelo. Mostrando os meus outros materiais. Porque eu ainda tenho bastante coisa pra comprar. Ó, eu tenho também essa régua. Que eu adoro fazer desenhinho. Às vezes é preciso, né, ter uma régua. Olha esse lápis. Olha essa borrachinha na ponta. Que coisa mais linda. O lápis é todo de bichinho. Mas o mais legal é que ele vem com essa florzinha aqui, né. Ela tem carinha. É muito fofa. Eu comprei também tesoura de picotar. Ó, eu adoro. Porque às vezes a gente precisa cortar alguma coisa e deixar bonitinho. Ela picota e deixa o desenho na folha. E, gente, eu sou muito bagunceira. Eu sempre tenho lixo na mochila. Seja papel de chiclete, de bala. Coisa que eu como na hora do intervalo. E eu sempre gosto de deixar um lixinho em cima da minha carteira. Ó, esse lixinho é daqueles assim, ó. Ele abre e fecha. Olha que gracinha, gente. Quando você aponta lápis, sabe? O meu apontador não tem o lixinho. Aí eu jogo já aí direto. Outra coisa que eu adorei é isso aqui, ó. Não parece uma cápsula de remédio? Aí você abre, ó. É uma caneta. Dá pra ver? Olha que graça. Tem de vários modelos desse daqui. Aí depois você fecha, ó. Não ocupa espaço. E é uma graça. Outro lápis muito legal que eu comprei é esse aqui, ó. Olha que grandão que ele é. Que legal. Ele vem com a borracha. E ele vem com a tampinha. O duro desse daqui é achar apontador pra ele. É meio difícil porque ele é bem grosso. Ó, outra caneta muito legal que eu comprei é essa daqui, ó. Olha que graça. Ela é de tucano, né? Tucano isso aqui, né? E olha que legal. É uma caneta. Eu adoro essas coisas diferentes, gente. Vocês gostam também? Deixa aqui nos comentários se eu sou a única que gosta de usar material escolar diferente. Porque eu vejo as pessoas por aí usando coisas de bichinho e tal, da Disney. Mas, sabe, não tem coisa assim tão diferente. Eu adoro essas coisas. Me conta se você também gosta aqui nos comentários. E se você tiver como, me manda foto. Porque eu adoro ver as coisas diferentes. Outro lápis legal que eu vou usar é um que eu ganhei da minha amiga, que é do Canadá. Vou usar também várias canetas, assim, bonitinhas, ó. Lápis desenhadinho. Eu comprei vários. E esse aqui vocês vão amar, não. Tenho certeza. Olha esse lápis, gente. Ó, ele é como se fosse um plástico. E dá pra você dobrar. Dá pra você... Ai, tirei a borracha do lápis. Dá pra você dar um nó nele. Sabe? E ele vai apontando. É como se você estivesse apontando um plástico. A grafite não quebra, sabe? Olha que legal. Dá pra você fazer o que quiser com o lápis. Dá também pra dar um pedaço pros amigos, porque ele é bem grandão, se você quiser. Outra coisa super legal que eu comprei foi essa agendinha aqui, ó. Essa agendinha é pra marcar, dá até de prova, trabalho, essas coisas. E, ó, quando você abre ela, ela tem um cadeadinho. Dá pra você usar de diário também. Então, além dos dias, pra usar aqui na minha agenda, ela tem cadeadinho, não é uma fofura? Olha que graça. Aí, uma coisa que eu adorei também, que eu comprei, que eu preciso muito, porque eu não sei direito. É esse mapa. Olha que graça. Ele vai girando e vai falando o nome dos países, dos lugares, ó. Tem todas as bandeiras. Aí tem esse caderno lindo também que eu comprei, ó. Olha que graça. Uma moça indiana. E esse daqui, eu acho que vocês não conheciam. Quando eu era pequenininha, tinha várias dessas pra vender, mas eu nunca mais tinha achado. E agora eu encontrei, olha, gente. É uma lapiseira e ela é assim, ela é cheia dessas bolinhas. Aí você abre aqui na frente, é a ponta dela. Ó, é a ponta dela, dá pra ver? Só que quando essa ponta acaba, o que você faz? Você vai tirando e pondo por baixo, entendeu? Você tira uma, vai pondo por baixo até acabar, tá vendo? E ó, acabou, você vai jogando fora, ela vai formando uma lapiseirona. Olha que legal, dá pra entender? Não é muito legal essa? E ó, vem com várias, aí demora pra acabar o grafite, né? Comprei também um fichário e ele vai ser do Rei Leão. Olha que graça, gente. Não é super fofo? Eu comprei também mais uma borracha pequenininha. A minha borracha é de coruja. Eu adoro coruja, eu sou coruja. E olha isso aqui, que coisa mais fofa. Comprei também um marcador de página ou clipes, né? Tipo, ali assim, olha que fofura. Comprei também essa caixinha, que é tipo uma maçazinha, que vem com clipes colorido aqui dentro, que eu uso bastante clipes. E isso aqui eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu, na hora do intervalo, sempre gosto de levar dinheirinho, né? Pra comprar alguma coisa na cantina, ou levar bala, sei lá. Ah, isso aqui, olha que legal. Não é bem o material escolar, mas dá pra colocar aqui no braço, que tem uma pulseirinha, ó. E ele fica preso com as suas coisinhas dentro. Quer ver? Vou mostrar pra vocês, ó. Aí você coloca, tipo, um bracelete e ele fica. Olha que gracinha. Dá pra guardar o dinheiro, tem o zíper aqui. Não é super legal? Então, gente, é isso. Eu tenho certeza que vocês gostaram, porque tem muita coisa legal. Se você quer ver outro vídeo dos meus materiais escolares novos, outros que eu ainda vou comprar, comenta aqui embaixo, fala o que você quer, deixa o like, senão eu vou achar que vocês não gostaram. E me contem aqui nos comentários se eu tô errada, se não, se meus materiais escolares são chatos. Mas me contem, tá bom? Um beijo e até a próxima!